3 de fevereiro de 2011, 2012, desculpa, estou aqui em Bruxelas, agora é 4 horas da tarde, começou a cair a neve, eu estou mostrando para você amor, olha só que lindo, há um monte de carro na estrada, ou melhor, na avenida, e eu estou aqui dentro do ônibus cheio de criança, barulhento toda a vida, não sei se dá para vocês ouvir o barulho das crianças, e eu estou filmando a neve que cai aqui no centro de Bruxelas, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012, um beijo amor, queria você ficar comigo agora, tchau. 3 de fevereiro de 2011, 2 de fevereiro de 2011, 2 de fevereiro de 2011, 3 de fevereiro de 2011, 3 de fevereiro de 2013,